Bolsonaro foi internado lá em Manaus, esse final de semana, para tratar de uma erisipela. Que é uma infecção de pele, né? Dolorido, da febre, é ruim pra caramba. Já havia motivado a sua visita ao Hospital Santa Júlia no sábado, dia 4. O ex-presidente Bolsonaro participa de atividades políticas lá no Amazonas, onde ele cumpre a agenda desde uma sexta-feira, dia 3. Um dos compromissos foi com o Partido Liberal, PL, ao lado da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Que mostra uns vídeos na internet, publicados aí, mostrando o Bolsonaro, falando sobre o ocorrido. E ele fala que problemas variados, baixam a imunidade, a erisipela se torna comum. E tá medicado e tranquilo, mas é dolorido, rapaz. Isso aí, infecção debaixo da pele, é uma coisa da febre, é terrível.